Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz para vocês todo dia útil vídeos e conteúdos sobre transporte, sobre logística, sobre veículos e sobre a tecnologia da mobilidade. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda demais o nosso trabalho e olha, se você não for inscrito no nosso canal ainda, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. Hoje a gente vai falar de um dos nossos assuntos preferidos que é tecnologia, é porque a Marco Polo, por meio da Volare, criou o primeiro ônibus autônomo da América Latina e a gente conferiu os detalhes para trazer para vocês. O micro-ônibus é um modelo Volare Ataque 8 que consegue se mover de forma completamente autônoma, sem a intervenção ou monitoramento remoto. Ele foi desenvolvido em parceria com a Lumi Robotics, com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. E é o primeiro protótipo de ônibus com esse nível de automação da América do Sul. O sistema é feito para que o ônibus opere sempre na faixa de economia de combustível, para não gastar diesel a mais e nem emitir poluentes. E ele trabalha com alto nível de segurança e conforto. O protótipo tem capacidade para transportar até 21 passageiros e conta com um seletor elétrico do câmbio automático, desenvolvido pela Curtiss Wright. O veículo trabalha de forma offline, ou seja, ele tem instalado em si todos os softwares e hardwares necessários para sua operação. E ele não precisa estar conectado à internet. Tudo é feito pelo sistema, dispensando o motorista. O comando do ônibus é feito por sistemas elétricos, que trabalham a direção, os freios, o acelerador e a transmissão. E ele tem um computador de processamento de dados e um conjunto de sensores, que é composto por quatro lardar, que são detectores de presença de objetos e de distância por meio da luz, nas laterais, na frente e na traseira, além de uma câmera e uma unidade de medição inercial. O GPS faz o papel de alimentar o veículo com informações do ambiente em seu redor e oferece os dados de velocidade instantânea, o estado do câmbio, nível de combustível e outras informações. De acordo com a Marco Polo, o projeto marca o objetivo da empresa em criar tecnologias e inovações que facilitem as operações de transporte e façam com que os veículos sejam cada vez mais seguros e confortáveis, oferecendo tecnologia para diversas aplicações do transporte de passageiros. É isso, é a tecnologia trazendo inovações para o nosso setor e agregando cada vez mais valor ao trabalho das pessoas. Ao contrário do que alguns possam pensar, os veículos autônomos não tiram o emprego de ninguém, eles simplesmente melhoram a tecnologia e valorizam mais os empregos que estão envolvidos com o ônibus, o caminhão e todo o veículo que movimenta a nossa vida. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, não se esquece de deixar o joinha. E olha, se você quiser ficar sabendo mais sobre transportes, é só seguir a gente aqui nas redes sociais, no arroba Transporta Brasil, no TikTok, no Facebook e também no Instagram. E para ler o nosso noticiário todo dia, é só entrar aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Léo Doca e te vejo no próximo vídeo.